3. Holding. Um conceito inicotiano. 3. 1 a dia de mãe-criança e o conceito de holding. 3. 2 funções ou tarefas do holding. 3. 3 relação mãe-bebê-pai. Uma troca. 3. 4 durante a vida adulta, continuamos precisando de holding. 3. 5 profissionais de saúde e holding. Aceito inicotiano. 3. 1 a dia de mãe-criança e o conceito de holding. O conceito de holding ocupa lugar central na teoria de unicot e se refere ao conjunto de cuidados que o ambiente, sobretudo representado pela mãe, dispensa ao bebê. Compreendemos sua importância se considerarmos a expressão de unicot, 1982, p. 40. O lactante e o ambiente juntos formam uma unidade. É que dada a fragilidade e imaturidade do bebê, ele necessita fundamentalmente de alguém que cuide dele, para sobreviver e nascer psicologicamente, como diria Margaret Maler, 1977. 47. Embora exista em cada criança ao nascer, um potencial herdado que a predisponha a ser, que a impulsione numa linha de continuidade de ser, obrigatória se faz a presença de alguém, humano, capaz de captar e suprir suas necessidades. 48. Entendo que há, aqui, uma ênfase na relação indissociável entre cuidador, cuidado. 49. E destaco que isso implica num desejo-necessidade que se completam. 49. O bebê precisa ser cuidado e a mãe deseja cuidar. 50. Talvez pelo fato de ter sido pediatra, habituado a lidar com a dia de mãe-criança, 50. O Inicot foi cunhando a ideia, cada vez mais pregnante, de uma unidade entre um bebê absolutamente dependente e um ambiente, representado pela mãe, provedor de cuidados. A boa provisão ambiental é que permitirá o satisfatório desenvolvimento psicológico da criança. Ou seja, os cuidados oferecidos devem ser de uma ordem tal que atendam às necessidades do bebê. 50. Há que haver uma determinada qualidade nessa provisão. Mas em que consistirá essa boa provisão ambiental? Segundo o Inicot, tudo começa antes mesmo do nascimento da criança. Eu me arrisco a dizer que tudo talvez comece no desejo de ter um filho, de estabelecer um vínculo com alguém que seja fruto da nossa criação e de quem possamos cuidar. De qualquer modo, é a gravidez que se incumbe de propiciar à mãe um estado especial, uma quase doença, que aguça sua sensibilidade e que propicia uma intensa identificação com seu filho. Eu diria que não basta desejar ter um filho, mas é crucial disponibilizar-se integralmente para ele, pois não há de ser um mero relacionamento ou uma provisão mecânica de cuidados que atenderá às necessidades do bebê. Esta poderá, no máximo, permitir a continuidade física do bebê, mas não favorecerá o seu nascimento psicológico. Estamos falando de um ser frágil, vulnerável, incapaz de lançar mão de recursos próprios para lidar com o ambiente. Talvez por isso o segredo seja o fato de a mãe ser tomada desse tal estado de sensibilidade que Winnicott chamou de preocupação materna primária e cujo objetivo é, em última análise, cuidar satisfatoriamente do bebê. Já escrevi muito sobre esse assunto, sobre o título Preocupação Materna Primária. Neste sentido, as mães se tornam capazes de se colocar no lugar do bebê, por assim dizer. Isto significa que elas desenvolvem uma capacidade surpreendente de identificação com o bebê, o que lhes possibilita ir ao encontro das necessidades básicas do recém-nascido, de uma forma que nenhuma máquina pode imitar, e que não pode ser ensinada. Winnicott, 1999 a, p. 30 Quero destacar, pois, em primeiro lugar, o desejo amoroso que, para o autor, expressa uma vontade e uma capacidade de desviar o interesse do seu self para o bebê, Winnicott, 1997, p. 21 É um ato de despojamento, de entrega total, típico de quem ama. A mãe se coloca no lugar do bebê, desenvolve, como diz Winnicott, uma capacidade surpreendente de identificação com o bebê. É essa identificação que lhe propicia compreender, captar as necessidades do bebê, do contrário, como atendê-las satisfatoriamente estamos tratando de crianças muito pequenas, incapazes ainda de se comunicar verbalmente. A motivação para cuidar provavelmente mobiliza no cuidador a necessária agudeza de sensibilidade que lhe permite captar as necessidades de quem é cuidado. Ir ao encontro das necessidades básicas do bebê significa a possibilidade de a mãe captar suas mensagens de forma pronta e eficaz. A boa captação é fundamental para o bom cuidado. Se cuidar representa um conjunto de providências que contribuem para a sobrevivência e bem-estar do bebê, como cuidar bem sem entender, sem captar adequadamente e prontamente suas necessidades? Assim, pela identificação com o bebê, a mãe consegue chegar até ele, sentir na própria carne suas necessidades. Ao sentir-se como o bebê, a mãe adquire a capacidade de captar, de entender suas mensagens e, desse modo, prontamente, empaticamente atendê-las. Diz Winnicott, 1982, p. 41, quando se refere à criança bem pequena, ao infante, sem fala. Neste estudo a palavra infante, lactante, será usada para se referir à criança muito nova. É preciso dizer isto porque nos escritos de Freud a palavra algumas vezes parece incluir a criança até a passagem do complexo de Édipo. Na verdade a palavra infante significa sem fala, infância, e não é inútil pensar na infância como a fase anterior à apresentação das palavras e uso das palavras como símbolos. O corolário é que ela se refere à fase em que o infante, lactante, depende do cuidado materno que se baseia na empatia materna mais do que na compreensão do que é ou poderia ser verbalmente expresso. E a empatia é a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sentir como ele, de ser igual a ele. Eu diria que a empatia tem por base a identificação que predispõe à comunicação direta, transparente, mãe-bebê. Aliás, Winnicott dá ênfase ao que ele chama de comunicação silenciosa ou direta, que se verifica na relação mãe-bebê e que constitui um dos pilares do Oding. Ao bebê falta ainda a capacidade de se comunicar verbalmente. Falta-lhe a capacidade de perceber a realidade de forma objetiva, discriminada. Falta, até, a capacidade de se perceber como ser diferenciado. Ao desenvolver a ideia de comunicação silenciosa ou direta, Winnicott enfatiza que a mesma não se faz por palavras. O bebê comunica suas necessidades corporalmente, através do sorriso ou choro, enrubecimento ou empalidecimento, olhares, agitação psicomotora ou prostração, transpiração, odores. Se a mãe estiver imersa naquele estado de total dedicação e identificação com o bebê, saberá captar sua linguagem e a resposta se fará através do pronto atendimento das necessidades manifestadas. Seria uma pena dar exemplos, a menos que fosse para mostrar que ninguém, a não ser um poeta, seria capaz de dizer com palavras aquilo que pode variar de infinitas maneiras. Alguns pormenores, contudo, talvez sejam úteis para ajudar o leitor a saber como é a necessidade quando um bebê se encontra em estado de dependência. Há, primeiro as necessidades do corpo. Talvez seja preciso que alguém levante o bebê e o vire de lado. Talvez ele precise de mais aquecimento, ou de menos roupas, para que a transpiração possa ocorrer. Pode ser, também, que a sensibilidade de sua pele precise de um contato mais suave como, por exemplo, o da lã. Talvez ele sinta alguma dor, cólicas, por exemplo, e por alguns momentos precise ser colocado no ombro. A alimentação deve ser incluída entre essas necessidades físicas. Talvez o bebê precise deixar-se envolver pelo ritmo respiratório da mãe, ou mesmo ouvir e sentir os batimentos cardíacos de um adulto. Talvez seja-lhe necessário sentir o cheiro da mãe ou do pai, ou talvez ele precise ouvir sons que lhe transmitam a vivacidade e a vida que há no meio ambiente, ou cores e movimentos, de tal forma que o bebê não seja deixado a sós com os seus próprios recursos, quando ainda muito jovem e imaturo para assumir plena responsabilidade pela vida. Winnicott, 1999 a.p. 75-76. O bebê precisa se comunicar e o faz corporalmente. A mãe também se comunica corporalmente. Diz-se o que é sentido. Capta-se o que é expressado. Aqui não há cuidador e cuidado, mas dois seres que se comunicam e o fazem através da experiência, da vivência. Não há elaboração, ou subterfúgio. Não há hierarquia. O que existe é a reciprocidade ou mutualidade, no dizer de Winnicott, 1994, p. 199. Esta mutualidade pertence à capacidade que a mãe tem de adaptar-se às necessidades do bebê. Por isso, a comunicação é direta, porque transparente, sem subterfúgios e silenciosa, porque sem palavras. A comunicação silenciosa ou direta reduz as diferenças e os discursos e institui a reciprocidade e a vivência. Davies e Walbridge, 1982, p. 133 e 134. Ao analisarem o tema da comunicação entre mãe e bebê para Winnicott, assim se expressam. Winnicott acreditava que a mutualidade baseia-se na preocupação impensada e contínua da mãe com as necessidades do seu bebê, enquanto que é, ao mesmo tempo, uma experiência tanto para o bebê como para a mãe e, portanto, reforçando igualmente a capacidade da mãe de identificar-se com ele. À medida que o bebê começa a ter momentos de relação com uma mãe que é não eu, sua criação da mãe começa a incluir a ideia de que a mãe é, ou faz, como ele mesmo. Ele começa a perceber que as experiências de mutualidade são experiências compartilhadas. Este é o começo da empatia entre os indivíduos. Entendo que é assim por se tratar de um fenômeno primário ou constitutivo, que visa habilitar um indivíduo adulto a cuidar e socializar, um bebê imaturo e dependente. A sensibilidade do adulto deve se aguçar para alcançar um nível de compreensão que antecede as palavras e a intelectualização e possibilita captar as demandas do infante. Os instrumentos de comunicação devem ser aqueles capazes de tornar viável o diálogo e, em consequência, os cuidados. O ato de cuidar deixa de ser um ato de superioridade, de desnível, de unilateralidade para ser um ato recíproco, de experiência compartilhada. Logo se vê que não é um ato de palavras, mas de vivência. Não é um ato de dar, mas de trocar. Se a comunicação constitui um dos pilares do oujing, o outro é constituído pelo cuidado dispensado pela mãe ao bebê. Cuidado que é intimamente ligado à comunicação, pois que, para que ele aconteça, forçoso é haver pronta e empática captação das necessidades manifestadas pelo bebê, ao mesmo tempo em que o ato de cuidar parece transmitir algo de significativo ao bebê. Transmite amor, interesse e preocupação. O Inicot enfatiza a qualidade amorosa desse cuidado ao associar o manejo adequado do bebê ao envolvimento afetivo da mãe. Para ele, há que haver um desejo afetivo em relação ao bebê, ou seja, uma relação amorosa que a mãe nutre e que a leva a buscar proximidade com seu bebê. Por isso o ato de segurar não é físico, mas amoroso. Dito em outros termos, cuidar, no sentido do oujing, implica amar como condição prévia. O ato de cuidar é a materialização de um sentimento de amor. E aqui se entende por que atos físicos, concretos, materiais podem adquirir significados se realizados com amor. Muitas vezes o registro que o indivíduo faz não é aquele do ato concreto, nem sempre compreendido, mas o conteúdo afetivo que ele carrega. Até o ato concreto de a mãe falar com o bebê não tem significado a não ser pela melodia afetiva que ele encerra. Pelo encontro que ele propicia. O verbo told quer dizer conter, segurar, sustentar e se refere basicamente ao ato de a mãe segurar fisicamente o seu bebê. Mas quer dizer muito mais à medida que, através dele, a mãe comunica amor, comunica seu envolvimento afetivo com ele. Não é um ato mecânico. É um ato expressivo, significativo, pleno de conteúdo e de desejo. O desejo de cuidar. O vínculo que se cria, o laço que se faz é movido pelo desejo, sustentado pelo amor. Amor enquanto preocupação com o ser do outro. Amor que motiva, que dá força para compreender e para cuidar. Podemos destacar como síntese da boa provisão ambiental a que me referi, ou como ingredientes, como, gosto de chamar, essenciais ao bom ou jing, de um lado, a captação das necessidades do bebê e, de outro, o modo como a mãe atende a essas necessidades. O atendimento envolve o ato físico de segurar o bebê, mas também a forma, amorosa, de fazê-lo e todo o conjunto de cuidados oferecidos pela mãe. O entendimento pressupõe a disposição empática da mãe, que lhe permite captar as necessidades do bebê. Em síntese, na comunicação primitiva mãe-bebê, o campo de linguagem utilizado é a experiência vivida de cuidar-ser-cuidado. O bebê se expressa com o corpo e a mãe responde com cuidados, que envolvem seu corpo, seu rosto, seu olhar, seus sentimentos e atitudes. 3. Dois funções ou tarefas do Oding Se perguntamos antes em que consiste a boa provisão ambiental, cabe-nos agora questionar suas funções ou tarefas. Para o Inicot, cuidar é essencial porque o bebê ao nascer é frágil e imaturo e necessita realmente de uma pessoa que cuide dele no início. Embora a criança nasça com um potencial herdado para crescer e se desenvolver, tal potencial por si só não é suficiente para garantir a sobrevivência. Aliás, no início, o bebê não tem percepção de ser uma pessoa, uma individualidade e se confunde com o ambiente cuidador, num estado de fusão com a mãe. Como diz Melo Filho, 1995, p. 33. O bebê funciona logo após o nascimento como um somatório de partes físicas e psíquicas não integradas, necessitando do contato com a mãe para, aos poucos, adquirir a noção de ser um todo unitário e coeso. Verifica-se que a primeira função do Oding é garantir ao bebê evoluir do estado de não integração para a integração. É reunir os pedaços num todo unitário e coeso. Em outros termos, é dar garantia à linha de continuidade do ser, que permitirá ao indivíduo sentir-se eu sou. Outra função importante do Oding, na visão de Winnicott, é a personalização ou o residir da psique no soma e que, na sua visão, está intimamente relacionada ao cuidar materno. A personalização completa o ciclo de diferenciação eu-não-eu, através da aceitação dos limites que a pele fornece, como dizem da Visio Albrecht, de 1982. Integrar e personalizar são, em última análise, as funções exercidas pelo ambiente que emprestam ao bebê a possibilidade de se sentir psicologicamente um indivíduo, um ser unitário, diferenciado. A tarefa de apresentar objetos à criança, segundo Winnicott, dá início à capacidade do bebê de se relacionar com objetos. Em todo momento Winnicott está preocupado em compreender o processo de formação do eu, ou seja, da possibilidade de o indivíduo existir como pessoa, como individualidade a partir de um potencial herdado, sustentado por um ambiente facilitador. Aponta claramente para uma experiência compartilhada que, a despeito da aparente desigualdade, exigiu que a mãe cuidadora se identificasse, se igualasse ao seu bebê para compreendê-lo e atendê-lo. Admite não haver ego suficiente na criança, que se apoiará, por isso, no ego da mãe. Admite que, no início, a criança não distinguirá o que é seu e o que é do mundo. Fantasiará, embora, para ele, vivenciará, momentos de onipotência criadora, na medida que suas necessidades sejam prontamente atendidas. Gradativamente, internalizará a confiança na sua própria capacidade de criar, mesmo quando se aperceber não criador do mundo. O atendimento pronto e eficaz das necessidades do bebê, só possível a partir da relação empática da mãe, é o precursor da autoconfiança que esse bebê utilizará quando crescer. Eu diria que a confiança-dependência absoluta inicialmente depositada pela criança no cuidado materno, se bem correspondida, se transformará em autoconfiança do adulto em poder suprir suas próprias necessidades. Verifica-se, em suma, que o Odin exerce três funções primordiais. Favorece a integração, a personalização e a apresentação de objetos. Ou seja, propicia ao bebê o seu nascimento psicológico, como diz Mahler, 1977, na medida em que evolui de um estado de fragmentação interna e difusão com o ambiente, para aquele de integração e coesão interna e separação, autonomia, do ambiente. Da indiferenciação surge o diferenciado. Isto ocorre a partir de uma unidade simbiótica, dando origem a um ser pessoal, singular, individualizado. Para que o bebê emergisse psicologicamente como ser individual, necessário se fez uma perfeita harmonia com a mãe cuidadora. Tal união ocorreu de modo satisfatório a partir de uma preocupação materna primária que a disponibilizou de forma total para se preocupar e, amorosamente, cuidar do seu bebê. A continuidade do desenvolvimento propicia a criança perceber que ela e a mãe são seres diferentes e adquirir a noção de eu x não eu, ingressando assim no mundo da realidade. Em outros termos, o si mesmo, self, começa a tomar corpo e o faz inicialmente de forma mágica, onipotente, não discriminada, entre mundo interno e externo. A continuidade ocorre, de um lado, pela gradativa capacidade cognitiva, ou discriminativa, das experiências vividas pelo bebê e, por outro, pela quantidade e qualidade da provisão ambiental que auxilia o bebê na tarefa de nomear o mundo à sua volta e com ele estabelecer relações, vínculos ou limites. O self do bebê caminha então na direção da diferenciação e da autonomia, sensível à experiência vivida na relação com seu provedor, a mãe. O bom desenvolvimento ocorrerá se tal relação for suficientemente boa. Ou seja, aquela onipotência original do bebê será impregnada de confiança na medida em que os seus momentos de excitação, necessidade e desejo forem prontamente atendidos. O bebê confia que o objeto de desejo pode ser encontrado e isso significa que ele gradualmente pode tolerar a ausência do objeto, a mãe. É nesse momento de ilusão que o bebê cria objetos transicionais construindo a ponte entre a fantasia e a realidade. À medida que o bebê percebe não possuir, não controlar a realidade exterior, ele desenvolve internamente a crença na sua possibilidade de lidar com a realidade com recursos próprios. Ele renuncia de algum modo à onipotência e passa a acreditar nos seus recursos de comunicação e enfrentamento. A confiança em si mesmo origina-se do pronto atendimento às suas necessidades, que depende da sensibilidade da mãe em percebê-las, eu diria, do seu pronto entendimento. É lícito supor que a boa estruturação da personalidade dará origem a um self coeso, bem individualizado, confiante e criativo, conferindo ao indivíduo o próprio sentido da ação ou do viver e permitindo que esse indivíduo se relacione com outros significativos sem perda da identidade pessoal. É lícito afirmar que o bom desenvolvimento do self depende da boa qualidade do ambiente provedor. 3-3 Relação Mãe-Bebê-Pai Uma troca Para o inicótico o desenvolvimento humano se faz num ambiente grupal. Para ele é inconcebível o ser humano isolado. Necessitamos fundamentalmente dos outros para reunir nossos pedaços. O primeiro e básico agrupamento é constituído pela tríade. Mãe-Bebê-Pai A participação da mãe é destacada pela função cuidadora. Cabe a ela, através de dedicação integral ao bebê, suprir suas necessidades. Já vimos que o bebê nasce fisicamente frágil, psicologicamente não integrado. Sua percepção é difusa, fragmentada, concreta e alucinatória. A boa provisão ambiental dada pela mãe, sobretudo nos primeiros meses de vida, contribui decisivamente para que o bebê adquira gradativamente uma percepção discriminada e realista do ambiente e de si mesmo. O surgimento do eu sou marca o término dessa etapa primordial de construção da personalidade e estruturação do self. Etapa que contribui, por um lado, para o surgimento de um ser diferenciado, mas que se fez, por outro, através e a partir de uma interação ou troca íntima e intensa entre cuidador e cuidado. Precisamos, para ser únicos e pessoais, da participação indispensável de outros, que não nós. Poderia parecer, à primeira vista, que o bebê esteve sempre de modo passivo nesse relacionamento mãe-bebê, como objeto a ser cuidado. Mas sabemos que tal não ocorre. Segundo Winnicott, o bebê já nasce com uma disposição para ser, um potencial herdado que o impulsiona na direção do desenvolvimento, uma linha de continuidade de ser que necessita, tão somente, de condições favoráveis para ser seguida. Tais condições são dadas pela boa provisão ambiental oferecida e garantida primordialmente pela mãe, embora não só. Neste lugar que é caracterizado pela existência essencial de um ambiente sustentador, o potencial herdado está se tornando uma continuidade do ser. A alternativa a ser é reagir, e reagir interrompe o ser e o aniquila. Ser e aniquilamento são as duas alternativas. O ambiente tem por isso como principal função a redução ao mínimo de irritações a que o lactante deva reagir com o consequente aniquilamento do ser pessoal. Sob condições favoráveis o lactante estabelece uma continuidade da existência e assim começa a desenvolver a sofisticação que torna possível estas irritações serem absorvidas na área da onipotência. Winnicott, 1982, p. 47. A participação do bebê se faz na medida em que se defende das invasões ambientais, ou seja, das provisões inadequadas, inoportunas ou abruptas. O bebê, de algum modo, sinaliza o que precisa e o que não quer. Ao cuidador cabe estar atento a esses sinais. Por outro lado, o progresso na linha de continuidade do bebê oferece retorno estimulante ao ambiente cuidador e, segundo Winnicott, contribui de modo significativo para a própria integração desse ambiente. Winnicott, 1997, p. 68, afirma textualmente. A criança que se desenvolve bem, e cuja personalidade foi capaz de realizar internamente sua integração por força das capacidades inatas de crescimento individual, exerce um efeito integrativo sobre seu ambiente externo imediato. Essa criança contribui para a situação familiar. E mais adiante, cada criança individual, com seu crescimento emocional sadio e seu desenvolvimento pessoal satisfatório, promove a família e a atmosfera familiar. Os pais, em seus esforços de constituição da família, beneficiam-se da somatória das tendências integrativas de cada um dos filhos. Destaque-se, pois, a participação do bebê na relação com o ambiente na medida que, embora numa situação de dependência absoluta, suscita, nos seus cuidadores, um conjunto de reações e atitudes, seja no sentido de favorecer seu desenvolvimento, do bebê, de forma harmoniosa, seja nos estímulos que tal desenvolvimento desencadeia nos pais. A proporção de dar e receber certamente não é a mesma, mas a troca, a participação bilateral se faz presente de forma inarredável. À medida que a dependência vai se tornando mais discriminada, ele começa a perceber a existência do outro. Inaugura o caminhar rumo à independência. Penso ser outro ponto central da teoria de Winnicott. Esse caminhar da dependência absoluta, passando pela dependência relativa e rumo à independência. E quero destacar, aqui, a capacidade que surge no bebê de se preocupar com o ambiente, a mãe. O bebê tem a ilusão de possuir uma força criativa mágica e vive a onipotência como um fato, como resultado da sensível adaptação da mãe. O bebê alucina o seio e o seio lhe é apresentado. Ele tem então a ilusão de tê-lo criado, criatividade primária. Da mesma forma ele tem um impulso amoroso primitivo que associa aspectos destrutivos como morder, engolir, triturar, e as consequentes fantasias de sugar, esvaziar, dilacerar, comer, incorporar. Tal impulso reveste-se de um aspecto de crueldade, pois não envolve qualquer preocupação, rootlessness. A criança tem a fantasia de usar ou atacar a mãe durante a mamada. À medida que percebe que a mãe atacada é alguém a ser preservado, o bebê começa a se preocupar. Deseja preservar o objeto cuidador, objeto de amor, contra seus próprios impulsos destrutivos. Para Winnicott o concerne é a capacidade surgida no bebê de se preocupar com o ambiente, a mãe, e é o precursor do comportamento socialmente responsável. Segundo ele, o concerne tem duas vertentes. A preocupação com o efeito do ataque na mãe e a preocupação com a existência desses impulsos e seu resultado no próprio eu. Diz Winnicott que a criança necessita então de oportunidades para reparar os efeitos do ataque à mãe, o que implica num certo grau de estabilidade e continuidade da relação com ela. Se a criança tem oportunidade de reparação e observa, na continuidade do tempo, que a mãe sobrevive aos ataques, ela se torna capaz de reconhecer seus impulsos e controlá-los. Tudo isso ocorre por ocasião do final do primeiro ano de vida, a partir do momento em que existe claramente um relacionamento entre duas pessoas, a mãe e o bebê. A criança desenvolve uma fonte pessoal e saudável, de sentimento de culpa que a levará para atividades de contribuição social e de relacionamentos interpessoais. Isto acontece quando a mãe sustenta todo o ciclo de elaboração, sobrevivendo aos ataques, ou, em outros termos, oferecendo-se como mãe suficientemente boa e podendo receber as dádivas reparadoras da criança. A boa evolução do concern faz a pessoa reconhecer seu lado agressivo e dirigí-lo construtivamente. Friso que o bebê, objeto de cuidado, passa, a partir de um certo momento, e em função das suas fantasias, a se preocupar com o objeto cuidador. Destaco, mais uma vez, a dinâmica desse relacionamento e a troca de papéis. O bebê, mesmo que pela fantasia, torna-se também cuidador. Embora pudéssemos falar, numa observação mais superficial, em bebê cuidado, mãe cuidadora e pai apoiador, uma observação mais minuciosa revela-nos, a despeito da aparente desigualdade, uma experiência de troca ou compartilhamento, de reciprocidade vivencial, envolvendo sempre, no mínimo, três atores principais. A mãe, o bebê e o pai, numa dinâmica em que todos são cuidadores e cuidados, dependendo do momento e da visão de cada um. Embora a ênfase na relação cuidador-cuidado recaia sobre a dia de mãe e bebê, Winnicott destaca a importância da figura do pai no decorrer desse processo. Ao pai cabe criar condições para que a dia de funcione harmonicamente, cabe um papel protetor, de envolvimento que sustenta o bebê e sua mãe. Para se desempenhar bem a mãe necessita de apoio externo. Habitualmente o marido a protege da realidade exterior e assim a capacita a proteger seu filho de fenômenos externos imprevisíveis, aos quais a criança reagiria. Deve ser lembrado que cada reação a uma irritação traz uma solução de continuidade na existência pessoal da criança e vai contra o processo de integração. Winnicott, 1982, p. 68. Daviseo Albridge, 1982, p. 149. Assim descrevem a visão de Winnicott sobre a figura do pai. Winnicott acreditava que, quando a mãe passa a ficar preocupada com o bebê nos últimos meses de gravidez, também ocorre uma mudança no pai. Em decorrência desta mudança, ele é capaz de transformar-se em agente protetor que libera a mãe para que esta se dedique ao bebê. Esta cobertura protetora fornecida pelo pai é necessária quando a mãe está carregando, parindo e amamentando o bebê dele, pois, desta forma, ela é poupada da necessidade de voltar-se para fora para lidar com o mundo que acerca no momento em que tanto deseja voltar-se para dentro. É agora especialmente que ela se encontra vulnerável a influências de fora. Winnicott admite, ainda, o papel de substituto da mãe ou de duplicador da figura materna, enfatizando que esse papel vem sendo cada vez mais exercido na sociedade de hoje, contrastando, de alguma forma, com o outro papel de ser duro, implacável, intransigente, indestrutível. O pai entra no quadro geral de duas maneiras. Até certo ponto, ele é uma das duplicações da figura materna. Nos últimos 50 anos, tem havido neste país uma mudança na orientação, de tal modo que os pais se tornaram muito mais reais para seus filhos no papel de duplicações da mãe do que eles eram, parece, décadas atrás. No entanto, isso interfere com a outra característica do pai, segundo a qual ele acaba entrando na vida da criança como um aspecto da mãe que é duro, implacável, intransigente, indestrutível e que, em circunstâncias favoráveis, vai gradualmente se tornando aquele homem que se transforma num ser humano, alguém que pode ser temido, odiado, amado, respeitado. Winnicott, 1999-C, p. 126 e 127. Sobre o papel de substituto da mãe, Davies e Albridge, 1982, p. 148, comentam a visão de Winnicott. Da mesma maneira, ele sabia que há certos pais que efetivamente seriam melhores mães do que suas esposas e que homens maternais podem ser muito úteis. Eles são bons substitutos das mães, o que é um alívio para a mãe quando esta tem vários filhos, e quando ela está doente, ou se ela deseja voltar a trabalhar. Fica evidente o papel protetor que o pai exerce sobre a mãe, e, em consequência, sobre o bebê, e o papel de substituto da mãe que, eventualmente, ele exerce também. Mais uma vez, o cuidador, de algum modo recebe cuidado. É extremamente sensível e fértil a observação e descrição que Winnicott faz da tria de mãe-bebê-pai, enquanto relação de troca, de compartilhamento, presidida e sustentada por sentimentos afetivos e empáticos, consubstanciada em cuidados que embora originalmente dirigidos ao bebê fazem-se entre todos. Na verdade, parece-se formar uma rede de sustentação para usarmos a expressão de Marco Antônio Guimarães, 2000, entre mãe-bebê-pai. Logicamente, à primeira vista, quem precisa de cuidado é o bebê, mas para que tal cuidado ocorra de modo eficaz, é necessário que a mãe esteja sensível às demandas desse bebê. A mãe, cuidadora, precisa sentir na carne a necessidade de ser cuidada para melhor entender e atender ao bebê, objeto a ser cuidado. Acrescentaria que a fragilidade da mãe não se faz somente pela identificação com o bebê, mas pela própria natureza do que seja cuidar de alguém indefeso, imaturo, incapaz de prover suas necessidades, exigindo, pois, do ambiente, o pai, alguma forma de sustentação, alguma forma de holding. Eu acrescentaria também que a função do pai será melhor exercida se ele, de algum modo, se sentir grávido, tanto quanto a mãe, para que efetivamente e empaticamente cuide do bebê, através do cuidado oferecido à sua mulher. A rede de sustentação constitui-se, na verdade, numa trama tecida a várias mãos, numa experiência que se constrói na troca ou no compartilhamento. Paradoxalmente ela se faz numa direção de cuidador para cuidado, mas logo se revela mais complexa na medida em que cuidador e cuidado se confundem. Embora à primeira vista exista quem esteja cuidando e quem seja cuidado, a dinâmica que se estabelece, sobretudo quando a resultante é um bom holding, caracteriza-se muito mais pela reciprocidade e pela experiência compartilhada. Afetividade, cuidado mútuo e comunicação transparente circulam livremente entre os membros do grupo familiar, mesmo que socialmente hierarquizados, não faltando, inclusive, a possibilidade de aquele que está sendo cuidado, o bebê, contribuir para a integração e o cuidado, dos que dele cuidam, os pais. Segundo Winnicott, nesse ambiente facilitador, o bebê desenvolve sua autoestima e autoconfiança e consegue vir a ser um adulto suficientemente independente e preocupado com o ambiente ao seu redor. 3.4. Durante a vida adulta, continuamos precisando de holding? Winnicott realça, em vários momentos do desenvolvimento de sua teoria, a permanência da necessidade de holding no decorrer da vida adulta. Quando examinamos esse fenômeno evolutivo que se inicia com o cuidado materno e prolonga-se até o interesse da família pelos filhos adolescentes, não podemos deixar de notar a necessidade humana de ter um círculo cada vez mais largo proporcionando cuidado ao indivíduo, bem como a necessidade que o indivíduo tem de inserir-se num contexto que possa, de tempo em tempo, aceitar uma contribuição sua nascida de um impulso de criatividade ou generosidade. Todos esses círculos, por largos e vastos que sejam, identificam-se ao colo, aos braços e aos cuidados da mãe. Winnicott, 1997, p. 130-131. A dinâmica instituída pelo holding ou o conjunto de cuidados oferecidos à criança pelo ambiente provedor, além de contribuir para a estruturação de um self coeso, confiante e criativo, fica registrada como experiência a ser resgatada, ou revivida, em momentos de crise ou vulnerabilidade. A necessidade original de o bebê encontrar um grupo, um ambiente protetor, acolhedor e cuidador capaz de contribuir para sua integração e personalização, reapresenta-se quando o self se vê aluído face às intempéries que o momento propicia. Na verdade, segundo Winnicott, o agrupamento básico mãe-bebê-pai vai sendo gradativamente ampliado através de círculos cada vez mais largos, a partir dos familiares próximos, dos vizinhos, da escola, etc. E sempre, a cada momento, há um movimento de retorno ao ambiente familiar, como que na busca de um reabastecimento. Eu diria que se o holding de algum modo nos estruturou, o retorno a ele nos reabastece. A ideia que pretendo destacar é a de que, mesmo adultos, continuamos precisando de holding. Evidentemente não se trata do holding em si, mas da sua dinâmica, dos seus ingredientes. Todo adulto carrega dentro de si a experiência primordial de ter sido sustentado, manejado e apresentado ao mundo na sua trajetória da dependência de cuidados oferecidos pelo ambiente à sua independência e possibilidade de lidar, de modo autônomo, com o ambiente à sua volta. Mas permanece com a possibilidade de transitar de um estado de independência para o de dependência, conforme as circunstâncias que enfrente. Como diz o Inicot, 1997, p. 132. No decorrer do desenvolvimento o indivíduo transita da dependência para a independência, e o indivíduo sadio conserva a capacidade de transitar livremente de um estado a outro. Destaco que o trânsito do indivíduo da dependência para a independência, ou no sentido inverso, é, para o Inicot, um movimento sadio. Ou seja, é natural que, dadas determinadas circunstâncias, o indivíduo transite de um estado a outro. Faço uma analogia com a quase-doença que incide sobre a mãe no decorrer da gestação e primeiros meses de vida do bebê. É esse estado que a predispõe a cuidar bem dele e é natural que assim seja. Após os primeiros meses do bebê, tudo vai retornando ao normal. Penso ser natural que o indivíduo transite para o estado de dependência, como uma quase-doença, face a determinadas circunstâncias que o fragilizem, pois só assim ele se predisporá a receber os cuidados que necessita naquele momento. Ultrapassada a crise, tudo retornará ao normal e o estado de independência se fará novamente. Dito em outros termos, todos nós continuamos a precisar de ou de em caso alguma ameaça, vulnerabilidade ou fraqueza nos atinja. É clara a afirmação de Winnicott de que situações de vulnerabilidade ou crise vividas pelo adulto reativam a necessidade desse adulto experimentar um determinado tipo de relacionamento interpessoal ou grupal que envolva os mesmos ingredientes que constituem o oujing. Poderíamos dizer que a vulnerabilidade leva o indivíduo a uma regressão psicológica, tornando-o um bebê. E, assim sendo, a linguagem percebida por esse indivíduo há de ser aquela dos primórdios. Se vivermos situações de crise, estressantes ou que, de algum modo, nos tornem psicologicamente frágeis e vulneráveis, reativa-se em nós, irregressivamente, o desejo de reviver a mesma experiência de acolhimento e proteção do início do desenvolvimento. Ou seja, aguça-se a necessidade de sermos amados, compreendidos e cuidados. Em última análise, de encontrarmos um ambiente facilitador, capaz de nos oferecer a necessária proteção e apoio que nos propicie retomar a linha da continuidade de ser, ameaçada pelo acontecimento e, assim preservando nossa individualidade, nossa identidade, nosso eu. É a constante dialética da busca do outro para assegurar o si mesmo, da dependência de alguém para atingir a própria independência. Fica plena de sentido a afirmação de Winnicott de que caminhamos rumo à independência, na medida em que o desejo de ser único, singular, pessoal, se faz no interjogo da relação com o outro, do qual dependemos. O alcance da independência dá-se na vivência de experiências de troca, de compartilhamento, de reciprocidade, em que o outro atua como facilitador, e não inibidor, invasor ou determinador, da nossa singularidade. E ao reconhecer a importância do outro, preocupamo-nos com ele, selando definitivamente a estratégia de compartilhamento. Na verdade, jamais o ser humano encontra a absoluta independência, ou um estado de desenvolvimento que lhe propicia e prescindir do apoio e da proteção de outros. Como diz Coutinho, 1997, o ambiente facilitador e a mãe suficientemente boa acompanham o ser humano, em seu interior, em volta de si mesmo e entre ele e o outro, durante toda a vida. Também da Visio Albrecht, 1982, se referem a essa necessidade do adulto. Embora a fase de suporte na teoria de Winnicott seja equivalente à fase de estar fundido ou de dependência absoluta, o apoio egóico continua sendo uma necessidade da criança em crescimento, do adolescente e, por vezes, mesmo do adulto, sempre que há uma pressão que ameaça confusão e desintegração. Há momentos, pois, em que o indivíduo se mostra mais vulnerável, mais ameaçado em sua integridade física ou psicológica. Seu self se torna menos coeso, menos estruturado, menos confiante. Psicologicamente o indivíduo o regride a uma fase de dependência. Busca um self-objeto capaz de lhe restituir a integridade, o eu que ele construíra nos seus primórdios através da relação de Oding. E o faz dinamicamente buscando o mesmo ambiente emocional. Buscando relações interpessoais ou grupais que contenham, na sua essência, aqueles ingredientes adequados à boa estruturação, ou reestruturação, do self. 3-5 Profissionais de saúde e Oding. A ação terapêutica de profissionais de saúde, que se propõem a serem cuidadores, merece destaque de Winnicott ao se referir a assistentes sociais, psicanalistas e à experiência dos ambientes residenciais. Na maior parte do tempo, ao se dirigir aos psicanalistas, demonstra que, antes de mais nada, cabe a eles oferecer Oding aos seus pacientes. É preciso lembrar que os estágios iniciais jamais serão verdadeiramente abandonados, de modo que ao estudarmos um indivíduo de qualquer idade, poderemos encontrar todos os tipos de necessidades ambientais, das mais primitivas às mais tardias. Ao cuidar de crianças, ou ao realizar uma psicoterapia, é necessário estarmos sempre atentos à idade emocional do momento, de modo a podermos fornecer o ambiente emocional adequado. Winnicott, 1990, p. 179. Ele faz nítida distinção entre o processo elaborativo da fase edipiana e o processo vivencial da fase que a antecipa. Em nossa atividade terapêutica, reiteradamente nos envolvemos com pacientes. Atravessamos uma fase em que ficamos vulneráveis, como a mãe, por causa do nosso envolvimento. Identificamos-nos com a criança, que por algum tempo permanece dependente de nós a um grau extremo. 1997, p. 28. Winnicott dirige-se também a assistentes sociais e sustenta sua intervenção nos moldes de um ou dingue oferecido às pessoas atendidas por esses profissionais. Diz que o ambiente social, na medida em que proporciona um ambiente facilitador, ou provisão ambiental adequada, pode contribuir mais que o psicanalista para o paciente que se mostre num estado regressivo. E textualmente declara. Eu penso em cada assistente social como sendo um terapeuta. Sua função mais importante é a terapia do tipo que é sempre conduzida pelos pais na correção de falhas relativas da provisão ambiental. Winnicott, 1982, p. 204. Davies e Albridge, 1982, assim se manifestam com relação à visão de Winnicott do trabalho das assistentes sociais. Winnicott considerava o conceito de suporte particularmente útil na descrição do trabalho de casos do serviço social. Em uma palestra na Associação de Assistentes Sociais, em 1963, ele disse. Sua função pode logicamente ser revista em termos de cuidados com bebês, ou seja, em termos de ambiente facilitador, da facilitação dos processos de maturação. A integração é vitalmente importante neste sentido, e seu trabalho neutraliza bastante as forças desintegradoras nos indivíduos e nas famílias, e em grupos sociais localizados. O serviço social tem sempre como objetivo não um direcionamento da vida ou do desenvolvimento do indivíduo, mas a capacitação das tendências em ação no indivíduo, levando a uma evolução natural baseada no crescimento. É clássica a proposta de Winnicott de lidar com a questão da delinquência e é interessante assinalar como ele admite a hipótese de que a experiência de O-Ding, no caso de um bom O-Ding, possa ser vivenciada pela primeira vez já na vida adulta, ou adolescente, e conseguir ser internalizada pelo indivíduo. Winnicott descreve um ambiente residencial para meninos problemáticos e diz que não seria possível um tratamento individual. Uma das razões para a existência desses estabelecimentos é que os meninos não trazem um ambiente interno suficiente. E admite que tal ambiente possa ser construído a partir do trabalho dos profissionais envolvidos. A assistência residencial não é apenas algo que se torna necessário por não existirem pessoas em número suficiente e adequadamente treinadas para tantos indivíduos. A terapia de assistência residencial originou-se por existirem crianças a quem falta uma das, ou ambas, as características essenciais à terapia individual. Uma delas é que o único ambiente que pode lidar com elas adequadamente como indivíduos é o estabelecimento residencial, e a outra é que elas trazem consigo uma baixa quantidade do que o Will Ofer chamou de ambiente interno, ou seja, uma experiência de provisão ambiental suficientemente boa que tenha sido incorporada e ajustada num sistema de crença nas coisas. O INICOT, 1999 B, p. 253. Entendo que o ambiente residencial reproduza o grupo familiar e favoreça a experiência de provisão ambiental suficientemente boa. Entendo, também, que a equipe de saúde, por sua natureza, assemelha-se em muito ao grupo familiar, na medida em que tem como proposta cuidar de alguém. O paciente, desejando, em última análise, restituir-lhe a saúde, ou seja, a linha de continuidade do ser. O paciente, vulnerabilizado pela doença, comporta-se psicologicamente como um bebê e anseia encontrar um ambiente cuidador capaz de lhe propiciar o resgate de sua integridade. Além disso, o profissional de saúde, tanto quanto a mãe na sua tarefa de cuidar, identifica-se com seus pacientes e se vulnerabiliza também, necessitando, pois, de um ambiente de sustentação ou proteção ao seu redor. Se estiver inserido numa equipe e a mesma viver um relacionamento semelhante ao do Oding, haverá sempre quem assuma momentaneamente o papel de pai, dando suporte à mãe cuidadora. Eu diria que, em alguns momentos, o próprio profissional assumirá o papel de bebê, cabendo aos demais e à equipe como um todo, oferecer-lhe um ambiente cuidador. Vale ressaltar que o ambiente familiar, vivenciado por uma equipe de profissionais de saúde, só se faz possível, se cada um dos profissionais tiver, dentro de si, o desejo de cuidar. Só nessas condições a ação profissional se constitui num ato de cuidar e predispõe os seus membros a estabelecer relações em muitos semelhantes às que ocorrem no grupo familiar original.